Então, boa noite a todos, agora oficialmente estamos no ar, estamos gravando, estamos transmitindo e gravando esse evento do capítulo Brasil da Hyperledger Foundation. É uma grande alegria estar aqui com vocês, é uma imensa satisfação ter tantas pessoas aqui nesse evento que foi preparado com tanto carinho, com tanta dedicação pelos membros aqui do capítulo, pelos voluntários, pelos organizadores do evento e pelos palestrantes, que são pessoas muito queridas nossas, com muito conhecimento e com muita boa vontade em compartilhar esse conhecimento. É um grande orgulho, é uma grande motivação para a gente estar junto de pessoas que têm tanta experiência, têm tanto tempo de estudo, de pesquisa, de trabalho no mercado e vêm aqui com a sua vida bastante corrida, com tantos compromissos, dedicam esse tempo para aqui estar com a gente e compartilhar suas experiências, compartilhar suas histórias de vida, seus trabalhos e suas pesquisas. Então, muito obrigado, obrigado ao Fernando, ao Paulo Henrique, à Sandra e ao Magno que organizaram esse evento, que fizeram todo um trabalho de pesquisa, criaram o material, eu acompanhei o grupo e vi que foi um trabalho feito assim com muita dedicação. Então, gente, é muito bom, é muito bom ter aqui essa audiência, já estamos aí com 20 pessoas, tem gente chegando. Esse evento está sendo gravado, com a permissão de vocês, esse evento está sendo gravado. nós iremos publicar esse evento no canal do YouTube da Fundação, da Hyperledger Foundation, na sessão, na playlist do Capítulo Brasil, a gente vai publicar a gravação desse vídeo. Ela não está sendo publicada ao vivo, porque nesse mesmo momento está acontecendo o Hyperledger Summit, Member Summit, lá na Califórnia, com os membros da Fundação, estão reunidos lá, estão estudando, estão em eventos, estão em palestras, em grupos de trabalho, estudando e planejando o futuro das plataformas Hyperledger, e aí eles estão usando o canal, então a gente não teria como transmitir isso ao vivo lá, mas assim que a gente terminar a gravação aqui, a gente envia para eles e eles colocam no canal, vai ficar registrado, o que é muito importante, porque nem todos conseguem participar ao vivo, mas a gente vê que o canal tem muito acesso posterior. Eu, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes e para o nosso moderador, gostaria de lembrar que a Fundação, a Hyperledger Foundation, ela é uma organização global que não tem uma criptomoeda, que não tem uma blockchain, mas ela tem uma missão muito importante no ecossistema de blockchain, que é manter o ecossistema funcionando, que é organizar a comunidade, organizar as empresas, organizar aqueles que contribuem com esses projetos de Hyperledger, de blockchain, várias plataformas estão reunidas na Fundação, desde estágios incubados até depois de estágios em produção, nós temos aqui até alguns projetos do Brasil, a Biblioteca CC2 entrou agora para um projeto incubado, tomara que daqui a pouco seja um projeto em produção, e os projetos em produção que vocês conhecem, muitos deles, estão sendo base de vários projetos muito importantes ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, Hyperledger Fabric, Hyperledger Bezo, Hyperledger Indie, Arias, e outras plataformas, são a base de muitos projetos, como é o caso do projeto muito famoso, com muito interesse, que é o projeto do Drex, que é o piloto do nosso real digital, que está sendo desenvolvido na plataforma Hyperledger Bezo. E, para manter tudo isso, a Hyperledger conta com uma equipe global de desenvolvedores, muitos voluntários, um staff pequeno para organizar tudo isso, então, funciona na base do voluntariado, funciona na base da dedicação pessoal, da boa vontade das pessoas em compartilhar seu conhecimento e seu trabalho. Aqui no Brasil, essa comunidade de voluntários é organizada no Capítulo Brasil, então, a Hyperledger tem capítulos ao redor do mundo, existem vários capítulos conforme as regiões, e aqui no Brasil nós temos o Capítulo Brasil, que tudo isso funciona, tudo isso funciona muito bem organizado, seguindo os princípios da Fundação Lean, da Fundação Linux, que é o guarda-chuva que tem vários projetos, Hyperledger Foundation, Blockchain, e outros projetos muito interessantes que vocês podem conhecer, e mais importante de tudo isso é que a gente trabalha com software livre, mas não só o software é livre, como a liberdade das pessoas se expressarem, se comunicarem, trazerem suas contribuições também é livre, então, é uma comunidade aberta em todos os sentidos, aberta na questão do software de código aberto, mas também é aberta na questão de receber as pessoas de todos os níveis, de todos os níveis, dos níveis desde conhecimento básico, aqueles curiosos, aqueles que estão entrando e querem conhecer, até aqueles que já são mais avançados, são experts, muitos são experts em desenvolvimento, estão aqui, e não só em desenvolvimento, mas também nós temos outros profissionais de outras áreas, muitos advogados, muitas pessoas de marketing, muitos empresários, economistas, enfim, todos, realmente, a gente leva a sério esse tema, que todos são bem-vindos aqui, e para organizar a comunidade, nós seguimos o código de conduta da Hyperledger, que pode ser encontrado lá no site hyperledger.org, temos uma versão em português, inclusive no site tem muito material em português, bastante coisa traduzida inclusive pela comunidade do Capítulo Brasil, nós temos uma versão desse código de conduta em português, então vocês podem ficar à vontade, mas basicamente podemos resumir que esse código se baseia na questão do respeito, do respeito às normas, do respeito às pessoas, do respeito recíproco às pessoas, então tudo funciona muito bem por aqui, não temos nenhum problema de discriminação, todos são muito bem-vindos. Dito isso, eu quero fazer a acolhida aos nossos colegas que vão fazer a apresentação hoje, o Fernando, o Paulo Henrique e a Sandra, que vão ser liderados, o nosso maestro, o nosso moderador, o Magno, nesse momento quero passar a palavra para o Magno e estarei aqui nos bastidores ouvindo, coletando as perguntas no chat e dando suporte no que vocês precisarem. E mais uma vez agradeço a presença de todos e agora passo a palavra para o nosso querido Magno. Olá, pessoal, boa noite. Hoje, 23 de outubro de 2023, um dia excelente para a gente. Simultaneamente está acontecendo o Hyperledger Summit, se não me engano, lá em São Francisco, no qual temos vários brasileiros lá participando do evento. E nós aqui, em simultâneo, também estamos fazendo o nosso papel de propagar o conhecimento pela comunidade. E hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre Environment, Social, Governance e o que isso tem a ver e como está relacionado com o blockchain. Meu nome é Magno Alves Cavalcanti, eu sou engenheiro de software e sou voluntário aqui no Hyperledger Chapter Brasil. Eu gostaria de já, de imediato, apresentar os meus colegas e a minha colega painelista para que eles possam se apresentar aqui para vocês e para a comunidade em geral. Sandra, por favor, pode se apresentar aí, pode pegar a palavra. Boa noite a todos, muito obrigado, gratidão aí, Josélio, pela oportunidade e esse espaço de estar compartilhando informações, aprendendo. Obrigada pela presença de todos os participantes da comunidade. Meu nome é Sandra Reck, sou empreendedora de inovação e tecnologia na área e atualmente estou à frente do iCollab no qual vou apresentar logo adiante. Muito obrigada. Obrigado, Sandra, muito bem-vinda. Fernando Pelon, por favor, pode se apresentar aí para a comunidade. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Fernando Pelon de Miranda, sou geólogo, sou geólogo sênior no Centro de Pesquisas e Inovação da Petrobras, o SEMPS, e trabalho na gerência de geoquímica. Obrigado, Fernando Pelon, bem-vindo. Paulo Henrique Alves, por favor, pode se apresentar para a comunidade aí. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Henrique Alves, eu sou pesquisador no Instituto Ecoa PUC-Rio e recentemente ganhei o título de doutor em ciência de dados com mestrado em inteligência artificial e trabalho com a pesquisa da tecnologia blockchain no Instituto Ecoa através de projetos de P&D. Obrigado, Paulo. Ao pessoal da comunidade, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, você pode habilitar posteriormente a transcrição das legendas para facilitar a sua interação e entendimento das apresentações. Eu vou compartilhar o material aqui com vocês. Essa apresentação vai ser dividida da seguinte maneira. Inicialmente, eu vou fazer uma parte da apresentação conceitual e em dado momento eu vou passar para o Fernando Pelon, depois para o Paulo Henrique Alves e depois para a Sandra. E no final, nós vamos abrir para as dúvidas e para a discussão com a audiência presente aqui no grupo online. Então, vamos compartilhar o material. José, por favor, só dá um feedback para mim, avisando que chegou aí. Está perfeito. Está perfeito. Estamos vendo bem. Obrigado. Jóia. Muito bom. Então, o nosso assunto aqui é SG e blockchain. Nossos panelistas já se apresentaram. Então, o que é esse termo? O que é isso? Environment, Source e Governance. O SG se refere às ações de caráter ambiental, social e de governança corporativa que são realizadas por uma organização de modo integrado com sua sustentabilidade financeira. Então, de acordo com o World Economic Forum, as empresas estão a reconhecer que cuidar das partes interessadas mais amplas no negócio a médio e longo prazo é uma coisa boa para a sustentabilidade do negócio a longo prazo. Os investidores consideram a SG na tomada de decisões de investimentos, reconhecendo que os retornos a longo prazo de uma empresa dependem disso, o que leva a novos esforços para estabelecer padrões e promover a transparência. Para facilitar o acesso durante essa apresentação, todos os slides que tiverem um QR Code, esse QR Code dá acesso a um link que está disponível na internet. Vocês podem fotografar esse QR Code ou usar esse QR Code para acessar o link direto. ESG nas estratégias corporativas. Então, esse aqui é um artigo acadêmico, chama-se ESG Pulse Check Getting the Basic Right for Startups and Venture Capital Firms. foi a partir de um encontro do World Economic Forum em 2022. Então, cunhado em 2005, o termo ESG, ele está se tornando quase que onipresente nas salas de reuniões das empresas, nos anúncios de lucros trimestrais, nos relatórios de impacto em todo o mundo. A mudança no ambiente macroeconômico e geopolítico apenas aumentou a sua importância, reforçada ainda por um impulso regulamentar para aumentar o escrutínio sobre a forma como as empresas, bem como os investidores, abordam ESG. Essa pressão crescente por ESG está a ser sentida em todas as classes de ativos e o capital de risco não é exceção. ESG não deve ser abordado como tema isolado, mas sim incorporado nas principais estratégias corporativas e na tomada de decisões de preferência desde o início para que possa crescer junto com a empresa dentro da estratégia corporativa. ESG e responsabilidade social. Então, o envolvimento da responsabilidade social corporativa das empresas com a comunidade, o ambiente, a diversidade dos trabalhadores pode desempenhar um papel significativamente positivo na melhoria do desempenho financeiro e empresarial apoiando a hipótese de resolução de conflitos baseada na teoria das partes interessadas. segundo o que estava descrito nesse artigo científico aí que é o The Causal Effect of Corporative Governance on Corporate Social Responsibility sobre ESG e responsabilidade social. Quando ESG encontra a tecnologia blockchain? Muita gente tem se perguntado sobre isso. Quando eu utilizo tecnologia blockchain para apoiar ESG? algumas características de blockchain são importantes de serem revisadas. Blockchain é uma tecnologia de registro distribuído, ele trabalha com criptografia de chave pública, tem uma rede descentralizada e tem registros imutáveis. Blockchain provê rastreadibilidade dos registros, integridade dos dados, transparência nas transações realizadas, auditabilidade do sistema, resistência a fraudes, automação por contratos inteligentes, algoritmos de consenso e funciona também como uma terceira parte confiável para a rede de negócios vinculada e que utiliza a tecnologia blockchain. O blockchain como suporte a ESG, de acordo com o artigo científico blockchain e ESG, a comprehensive guide to data and interest in modern business, a tecnologia blockchain é uma promessa significativa para transformar a confiabilidade e integridade dos dados ESG. O blockchain pode fornecer um sistema descentralizado e resistente a violações para as auditorias ESG. A tecnologia blockchain pode impedir a alteração de dados e garantir a confiabilidade dos dados ESG. blockchain pode aumentar a confiança dos relatórios ESG, melhorar a precisão dos dados e facilitar conformidade regulatória. Sobre a RappiAlegio Foundation, uma pequena revisão, a RappiAlegio Foundation tem mais de 98 mil membros, mais de 180 grupos e está em mais de 80 países. A RappiAlegio Foundation tem alguns grupos de interesse especial, os chamados de interesse de grupos. Esses grupos realizam diversas ações internas à própria RappiAlegio Foundation para promover a tecnologia e a RappiAlegio Foundation. Alguns grupos sinalizados aqui que têm relação direta com o tema ESG são os grupos o RappiAlegio Clemente Action and Accounting, esse grupo especial, o link de acesso dele está dentro, embutido nesse QR Code à direita do nome do grupo. O RappiAlegio Healthcare Special Interesse Group também está acessível pelo QR Code. RappiAlegio Public Sector outro Special Interesse Group e o RappiAlegio Superchain and Trade Finance também está disponível. Então são três grupos de interesse especial, o de ações climáticas e accounting, o de cuidados com a saúde, o setor público, cadeia de suprimentos e cadeia de suprimentos de mercados e finanças. Especificamente sobre o HyperElegy Clemente, ele tem uma iniciativa de reduzir a quantidade de metano e a quantidade de reduzir no vazamento e a queima de metano com tokens da cadeia de suprimentos. Essa iniciativa partiu dentro do grupo de uma discussão sobre Driving Decarbonization with Environment Data. Então eles estão discutindo frameworks sobre como implementar isso em Blockchain. Como é que eles podem fazer o pooling de dados nas soluções, tratar a questão dos contratos, dos smart contras que tratam a verificação das emissões, os perfis de emissões, tratar os ativos digitais e como isso está relacionado com as corporações, com os atores do Estado, com as demandas do mercado e com o conceito moderno de finanças verdes. Esse mesmo grupo publicou um livro dentro de... publicou um artigo importante que depois virou um livro dentro de uma publicação científica. Então, o Rappelage Climate Action Accounting publicou Blockchain and Energy Transition, creating the platform for a sustainable oil and gas industry. ele está acessível por esse link do Wiki e tem esse livro aqui como publicação científica que foi gerada a partir das discussões acadêmicas em torno do tema. Esse livro está acessível a partir desse QR Code que está aqui embaixo. Créditos de carbono rastreáveis em blockchain. Então, um artigo científico tratou da questão de se utilizar uma blockchain permissionada como elemento de confiança para poder incentivar o rastreamento. Então, esse artigo é Permissionized Blockchain Enabled Trustwork Encentivized Emissioned Trading System. Ele propõe um sistema de comércio de emissões confiável e incentivado usando o framework Hyperlash Fabric e contratos inteligentes desenvolvidos. Segundo o pesquisador, esta solução pode garantir uma negociação transparente de crédito de carbono com uma melhor monitoração, verificação e comunicação tratando a comunicação que é deficiente. O pesquisador desenvolveu um modelo para o comércio de emissões propondo um leilão baseado em prioridade. A prioridade aos vendedores de crédito de carbono é atribuída com base nos seus créditos de carbono, seja no montante que eles têm de crédito de carbono acumulado ou no que eles podem transacionar. Enquanto a prioridade aos compradores de crédito de carbono é atribuída com base em sua reputação, de uma boa reputação, o comprador de crédito de carbono tem maior prioridade. Essa estratégia busca recompensar os participantes do leilão pelos seus esforços para a utilização de energias renováveis e para evitar o desmatamento. O grupo, o grupo especial, o Hyperlegic Climate Action and Accounting, ele tem algumas iniciativas dentro dele como se fossem subprojetos, que trabalham a parte de ESG. Ele tem o número um aqui como se fosse um sistema operacional para ações climáticas que ele trabalha na criação de um framework de uma plataforma para se comportar como um sistema operacional para operações climáticas. Na atualidade eles estão discutindo o Multichannel Data Arctic, Emissions Data Channels, cadeia de dados das emissões, redes de tokens de emissões, e a possibilidade da criação de organizações distribuídas às DAOs, Decentralized Autonomous Organizations. Superchain, e o número dois aqui, Superchain Decarbonization é outro projeto importante desse próprio grupo que trata do transporte das emissões, dos mercados de commodities sustentáveis como perro, aço, etc., cimento, amônia, e dos processos de descarbonização por meio de DAOs. Esse mesmo grupo também trata de, entre outros projetos, do Investor, Climate Disclosure e Superchain Tokens for Oil and Gas Emissions Reductions. Esse grupo tem também uma outra frente dele, na pesquisa, que foi a frente da pesquisa que gerou aquele livro que eu comentei antes, que tem essas abordagens listadas, Greek Inve Analysis of Metane Emission Reduction Technology in the Oil and Gas Industry, análise competitiva, emissão de metane, as questões de redução de marketplace e uma outra pesquisa que são as reduções voluntárias de carbono e a manutenção disso como um diretório. Então, esse grupo é um grupo muito importante para quem quiser e estiver interessado nas iniciativas da ESG da própria Happy Allergia Foundation. Blockchain aplicado na área alimentar. Aqui vem outro exemplo de como o blockchain está relacionado à ESG para suportar social, environment and governance. Então, Future Challenges on the Use of Blockchain for Food Traceability Analysis. A adulteração de alimentos é um desafio cada vez maior que requer a utilização de ferramentas confiáveis e robustas para verificar a natureza dos produtos ao longo da cadeia alimentar. Todas as partes interessadas envolvidas na cadeia de suprimentos alimentar como agricultores, distribuidores, embaladores, processadores, mercearias, restaurantes e comerciantes são movidos pela necessidade de demonstrar aos clientes a qualidade superior de seus métodos e produtos ao mesmo tempo que devem cumprir os requisitos regulatórios. Blockchain é uma ferramenta poderosa para evitar fraudes alimentares ao garantir a origem geográfica e biológica porque o blockchain simplifica a tarefa desafiadora de rastreadibilidade conhecendo a integração de dados um para muitos e orquestração de processos entre os participantes. O blockchain fornece recursos para descrever os atributos dos nossos alimentos ao longo da cadeia de suprimentos o que facilita o estabelecimento de uma estrutura de dados que pode ser utilizada por contratos inteligentes para automatizar afirmações certificações e operações de mercado. Ainda com o blockchain aplicado na agricultura especificamente. Eu cito aí o artigo a Trusted Blockchain Based Trustability System for Fruit and Vegetable Agricultural Products é um artigo que está disponível lá no I3E. Esse artigo projeta um sistema de rastreadibilidade baseado na tecnologia blockchain para armazenamento e consulta de informações de produtos na cadeia de abastecimento de produtos agrícolas. Aproveitando as características de descentralização inviolabilidade e rastreadibilidade da tecnologia blockchain a transparência e a credibilidade das informações de rastreadibilidade aumentam. A tecnologia blockchain combinada com criptografia é proposta para realizar o compartilhamento seguro de informações privadas na rede blockchain. O artigo dentro de um estudo de caso eles projetaram um contrato inteligente baseado em reputação para incentivar os nós da rede a fazer o piloto de dados de rastreadibilidade sobre rastreadibilidade para a rede blockchain envolvida. Esse aqui é só um desenho sobre o sistema que estava vinculado e que foi proposto como estudo de caso naquele artigo científico que eu citei antes. Ele tem algumas camadas aí. a camada aqui de cima que está relacionada aos produtores e consumidores a cadeia de suprimentos etc. A camada inferior ela é uma camada de suporte que tem as questões de exemplo da própria blockchain e o mecanismo de consenso e na camada do meio aqui tem um pequeno fluxo sobre a utilização de chaves como ocorre a incaputação dos dados informações públicas e privadas etc. então depois você que está assistindo pelo YouTube ou por outros recursos via web eu sugiro fortemente a dar um pause nessa parte aqui para poder dar um olhar um pouquinho maior sobre como está modelado esse exemplo de sistema computacional aqui que usa a blockchain para poder rastrear frutas e vegetais dentro da cadeia produtiva da agricultura até chegar o distribuidor que posteriormente vai levar até o mercado blockchain aplicado na área de saúde outro artigo científico blockchain technology applications healthcare another overview então o blockchain pode melhorar a segurança dos registros médicos eletrônicos dos pacientes promovendo a monetização das informações de saúde melhorando a interoperabilidade entre as organizações de saúde e ajudando a combater a falsificação de medicamentos os hospitais podem mapear seus serviços usando uma estrutura blockchain mesmo durante todo o ciclo de vida do paciente no hospital usando rastreamento de dispositivos ao remover os intermediários da cadeia de pagamento os contratos inteligentes aplicados em blockchain poderão minimizar os custos de transações na área de saúde e esse item aqui é importante porque a gente sabe que principalmente nos Estados Unidos da América e em alguns países europeus os sistemas de saúde são diferenciados dependem de fundos de investimento de saúde privada digamos assim então minimizar e promover o rastreamento das transações da área de saúde é muito importante para esses países para esses sistemas de saúde esse mesmo artigo apresentou uma visão geral aqui desse gráfico que são recursos para blockchain quando aplicado no domínio de cuidados da saúde então como características ele relaciona aqui da esquerda para a direita primeiro do lado esquerdo protection of healthcare data ou seja proteção dos dados de cuidados de saúde o gerenciamento de dados dos registros de saúde pessoais muito por causa da LGPD aqui no Brasil da GDPR no caso europeu é um ponto de contato para o gerenciamento da parte genômica do genoma e o gerenciamento de registro de dados que tem relação com a saúde os elementos eletrônicos relacionados à saúde tipicamente exames médicos etc do lado direito aqui ele discute e apresentou sobre o gerenciamento de registros médicos dos dados médicos que estão armazenados nas ferramentas o segundo item trata da interoperabilidade entre esses registros e de quem é o dono como é que fica como é que transaciona de um hospital para outro etc eu acho que a Sandra provavelmente vai abordar alguma coisa durante a parte da apresentação dela aqui posteriormente sobre isso depois aqui rastreamento de doenças e outros desafios na área de saúde e aguarda a manutenção e a proteção de dados genômicos ou do genoma das pessoas você não quer o seu DNA circulando na internet por aí em banco de dados ou sendo transacionado para lá e para cá bem a gente já teve uma apresentação anterior sobre o bloco que tinha aplicado na área de saúde aqui no Rappelage do Brasil foi em 27 de maio de 2021 quem apresentou na época foi o Jorge Nesfirmian da IASI e esse evento tratou de blockchain como ferramenta na gestão de dados de saúde ele pode ser acessado por esse link que está aí ou essa apresentação pode ser assistida em nosso canal no YouTube conforme está disponível bem eu vou passar a palavra agora mantendo se quiserem a apresentação aqui para o meu colega o Fernando Pelon o Fernando vai falar sobre a cadeia de custódia de amostras em blockchain e como isso se relaciona a ESG Pelon está com você eu posso ir passando aqui é só você me avisar eu peço com certeza então boa noite novamente a todos e a todas a ideia desse projeto é justamente buscar determinar possíveis problemas na entrada inicial dos dados precisavam de uma técnica para monitorar ativamente o fluxo das amostras e impedir a adulteração de informações no seu estágio inicial no caso as nossas amostras são amostras de óleo que se encontram nas praias existe um programa chamado de Programa de Monitoramento de Praias da Petrobras que faz o monitoramento do litoral de trechos do litoral desde Laguna em Santa Catarina até a Bacia Potiguar no Rio Grande do Norte então a ideia é que a utilização de blockchain possa garantir a solidez dessas amostras como evidências em processos judiciais conferindo então confiabilidade de rastreamento desde a coleta no campo até os trâmites internos do laboratório da Petrobras então a gente tem o Programa de Monitoramento de Praias que tem uma parte que trabalha com resíduos oleosos que é essa amostra que vocês estão vendo que é recolhida e a ela associado um rótulo com o seu número de registro que vai permanecer o mesmo durante todo o trajeto da amostra até o banco de dados e esse fluxo de informações é tratado num sistema chamado SIMBA sistema de informação de monitoramento da biota aquática usando componentes móveis e ferramentas de web depois essa amostra enviada ao SEMPS a troca de custódia é recebido pelo escritório central de amostras do SEMPS que é o Centro de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação da Petrobras através de um sistema chamado SCAD sistema de controle de análise escritório central de amostras do SEMPS onde ainda persistem etiquetas manuscritas fichas de campo e essa amostra do SIMBA recebe um número também no SCAD e do SCAD esse material é enviado para o laboratório de geoquímica onde eu trabalho e para ser acolhido pelo sistema chamado GeocWin que prevê uma série de amostras de análise nessas amostras a separação de alíquotas então vocês vejam que há trocas de custódia enfim do monitor no campo ao coordenador do campo no âmbito do programa de monitoramento de praias depois há o recebimento no SEMPS no âmbito do SCAD isso vai para o GeocWin tem um cadastro do GeocWin os biomarcadores laboratórios de biomarcadores de separação de cromatografia fazem as análises e providenciam a separação de alíquotas e armazenamento na derramoteca desse material todo então na verdade o que a gente precisa é uma camada de persistência em primeiro lugar a gente precisou fazer uma integração de todos esses procedimentos usando aí business process model ennotation um workflow integrado de atividades consistido por todos que participam dos diferentes sistemas e aí a ideia é que o blockchain atue como uma camada de persistência conferindo transparência e mutabilidade com respeito a proveniência dos dados e que no fim desse trânsito dos dados o log do blockchain acompanharia então o resultado da análise no banco de dados de modo a fornecer evidências de que esse trânsito ocorreu através de um controle por um contrato inteligente de acordo com o que determina a legislação seria uma comprovação da qualidade daquela amostra como evidência no processo judicial e além disso o próprio georreferenciamento desse trânsito porque cada etapa dessas tem uma coordenada ou seja ocupa uma posição no espaço geográfico então o registro dessa movimentação ele permite então que se construa um painel de controle para a rastrabilidade georreferenciada da amostra sempre que houver interesse em se saber onde é que determinada amostra se localiza nesse processo como um todo e isso vai ser possível esse é um projeto de pesquisa e desenvolvimento no SEMPES que inclusive prevê uma aplicação piloto na rede blockchain em Brasil próximo a solução blockchain foi escolhida porque usa uma arquitetura distribuída descentralizada para registrar essas transações de modo que o registro na praia não seja alterado retroativamente fazendo com que se torne imutável então a ideia é automatizar os processos relacionados à custódia em uma plataforma de blockchain para conferir justamente integridade as informações atividades documentos e demais a evidência de tramitação do processo e evidentemente assegurando a inviolabilidade das regras e sua execução através de um contrato inteligente então a arquitetura das soluções define os dados a serem importados o contrato inteligente além de implementar as APIs e os modelos de front-end a serem implantados pela Petrobras e seus parceiros na interface de registro e aprovação das amostras coletadas próximo então pronto com isso eu termino aqui a minha exposição ótimo obrigado Fernando Pelon Paulo você prefere fazer a apresentação aí do seu dispositivo pode ser pode ser beleza vou parar aqui do meu lado tá tudo bem e vou passar o controle para você depois quando você terminar me avisa de novo que eu vou colocar a Sandra para poder também compartilhar o conteúdo dela tá perfeito perfeito a minha imagem tá chegando aí sim já chegou aqui tá que bom bom primeiramente Magno é um prazer estar aqui com vocês e todos os que estão acompanhando a gente e já vai também um agradecimento antecipado para os que vierem assistir a gravação desse encontro posteriormente e é um prazer poder participar dessa discussão tão importante que é o tema SG e a sua interface com o blockchain então atualmente no Instituto Ecopo que Rio nós temos dois projetos de pesquisa e desenvolvimento que estão relacionados com a SG o primeiro que eu vou trazer aqui é o SG Token essa é uma iniciativa que visa realizar o rastreio dos desembolsos comunitários através do uso da tecnologia blockchain especificamente através do uso da rede blockchain Brasil a RBB que é uma rede público permissionada a RBB ela é baseada no Hyperled e Bezu e é a mesma tecnologia como o José Lio mencionou muito bem é a mesma tecnologia usada no Drex no Real Digital a ampla adesão do Bezu contribui para o desenvolvimento da tecnologia e para o engajamento de mais pessoas na comunidade Hyperled a PUC Rio é membro da RBB da rede Brasil rede blockchain Brasil e entre os objetivos relacionados a essa participação estão a proposição de um caso de uso aplicado e a colaboração com o desenvolvimento da rede atualmente a gente conta com o nó writer para fazer o deploy dos contratos inteligentes e executar as transações das aplicações via esses contratos nós contamos também com o nó boot de observer essa é uma arquitetura que a RBB usa e esse boot de observer ele serve para que outras pessoas e organizações possam instanciar seus próprios observers e assim ter acesso aos dados que estão na RBB então o observer ele é uma porta de entrada para acessar esses dados na rede e a RBB falando um pouquinho mais dela aqui ela está na sua fase laboratório em breve ela vai entrar na fase piloto o piloto é também chamado de fase pré-produção mas por que que é pré-produção pré-produção é porque diferentemente da fase de laboratório que permite que a rede seja reiniciada ou seja ter os dados apagados os dados na rede piloto não serão mais apagados então uma outra diferença do piloto e aí agora em relação a fase de produção por exemplo é em relação ao atendimento dos acordos de nível de serviço que não são muito restritos nessa fase o tempo de resposta a esse dente por exemplo ele está relacionado está sendo na verdade discutido mas de qualquer forma a gente espera que esse tempo seja mais flexível na etapa atual na etapa do pré-piloto que vai ser a próxima fase depois que passar do laboratório assim e como uma instituição de ensino e pesquisa nós procuramos fazer parte dessa pesquisa aplicada e a instituição ela vem como ponte na vanguarda da tecnologia com a indústria essa parceria ela é fundamental para o sucesso dos casos de uso portanto muito obrigado Pelon e Magno por estarem sempre dispostos a fomentar e a colaborar com o desenvolvimento dos projetos P&D aplicados e aí nesse sentido e agora vem a solução que a gente chamou de SG Token ela é fruto dessa parceria entre a PUC e a Petrobras que visa entregar através do uso da RBB o rastreio a transparência o impacto positivo e a sustentabilidade para os desembolsos comunitários então com o uso de blockchain os desembolsos comunitários poderão ser registrados na blockchain por organizações participantes da RBB e poderão ser consultados por qualquer pessoa ou organização isso facilita um dos pontos positivos é a prestação de contas e as atividades relacionadas à auditoria já que os dados poderão ser acessados publicamente na RBB é importante lembrar que diferentemente do Bitcoin ou outras blockchains que utilizam o Proof of Work como mecanismo de consenso há outros mecanismos de consenso que não fazem que não tem esse gasto excessivo de energia quando a gente fala sobre gasto energético associado à plataforma de blockchain a principal diferença costuma estar no mecanismo de consenso adotado por cada uma delas por exemplo o mecanismo de consenso disponibilizado em um dos disponibilizados pelo IPLAT-BSU não gasta essa quantidade de energia que o Proof of Work gasta então colaborando assim com a questão do meio ambiente com um gasto reduzido de energia e durante o projeto nós como Instituto de Ensino e Pesquisa buscamos também pela publicação técnico-científica sobre os avanços dos projetos P&D de pesquisa e desenvolvimento e por exemplo nesse ano a gente já fez algumas publicações e uma delas foi um artigo no workshop W Blockchain esse artigo tem o QR Code aqui na apresentação que foi um workshop dentro do Simpósio Brasileiro de Redes Computadores que aconteceu em Brasília e é um dos eventos mais importantes na área do país lá a gente pôde apresentar o SG Token e o feedback foi muito interessante visto que a aplicação da tecnologia blockchain principalmente em casos reais é muito importante para abrir porta para pesquisa na área de blockchain e no caso ESG é comum a gente ver pesquisa voltada para o aprimoramento da tecnologia e essas de fato são pesquisas muito importantes mas é importante também o desenvolvimento da pesquisa voltada para outros domínios que não sejam os domínios de informática e computação isso ficou bastante evidente nesse feedback que a gente recebeu na conferência onde as perguntas foram mais voltadas para os requisitos de negócio da aplicação como o blockchain pode ser aplicado do que qual o algoritmo qual o mecanismo de consenso está sendo usado por exemplo e como o Pelon comentou outro caso de uso que também está em desenvolvimento através de um projeto de pesquisa e desenvolvimento da PUC com a Petrobras é o de cadeia de custódia de evidências físicas onde a proposta é garantir o não repúdio dessas informações de toda a cadeia de custódia das evidências uma vez que uma amostra de óleo é encontrada uma série de processos como o Pelon comentou a serem realizados uma série de pessoas envolvidas na coleta transporte análise e além do envolvimento de diferentes sistemas nesse processo a proposta do custódia BR é unificar essa base de dados e distribuir através da RBB também a RBB foi escolhida para esse caso de uso por ser uma rede pública permissionada voltado para as aplicações do interesse público o aspecto público da questão público permissionada garante o devido acesso aos dados e aos processos da cadeia de custódia e o aspecto permissionado garante que o dado foi armazenado por uma instituição ou organização confiável e membro da rede blockchain Brasil embora a cadeia de custódia e cadeia de blocos sejam termos que pareçam ter bastante sinergia a gente precisava de uma evidência de uma validação do ponto de vista da pesquisa comprovando que o assunto é de fato relevante para a comunidade científica e que poderia entregar valor para o domínio de aplicação então a gente fez o nosso dever de casa aqui e a gente fez um mapeamento sistemático sobre as aplicações de cadeia de custódia e o uso de blockchain nesse trabalho a gente encontrou diferentes aplicações e uso de diferentes plataformas de blockchain cada um com a sua particularidade essa pesquisa foi publicada em um periódico de grande relevância que abriu uma edição especial para mostrar as aplicações do uso da tecnologia blockchain fora da temática de finanças e essa publicação é de acesso gratuito e pode ser encontrada através do QR Code ele está pequenininho aqui mas a gente disponibiliza a apresentação se for o caso ou basta usar pegar esse título que é da nossa publicação e jogar no Google que o primeiro link que aparece é esse mapeamento que a gente fez então com isso a gente seguiu para o desenvolvimento da solução que ainda está em fase de desenvolvimento que visa essa integração de diferentes sistemas distribuindo a informação da cadeia de custódia e evidências físicas na RBB dessa forma o custódia BR mostra-se como uma aplicação importante na temática de SG por todo o seu apelo ambiental social governamental voltado para as ações de coletas de materiais oleosos nas praias animais além de fazer o uso de uma rede blockchain baseada na RBB para entregar transparência de dados e processos e por fim além de ser uma aplicação de grande interesse público então Magno falei aqui resumidamente os pontos e aí volto contigo para dar continuidade a nossas apresentações beleza Paulo obrigado só interrompe o compartilhamento de tela aí para eu poder passar aqui para frente muito obrigado mesmo obrigado ao Paulo obrigado ao Fernando Pelon esse é um dos exemplos bastante interessantes aí que já foi inclusive publicado academicamente conforme o Paulo falou aí sobre uma ferramenta que emprega blockchain justamente com o viés SG né Paulo perfeito beleza então para audiência eu vou passar o controle aqui para Sandra está por aí você quer fazer a apresentação a partir do seu computador então está contigo aí tá só compartilhar obrigada Magno está chegando sim já chegou aqui para a gente ah legal bom pessoal muito obrigado pela oportunidade fazer um breve relato aqui que governança né governança ambiental que os colegas aí PH parabéns aí pela conquista fico muito feliz belos desafios aí conquistados parabéns e pelo Paulo Pelão então eles falaram com propriedade aí da parte da governança ambiental eu vou procurar de uma forma muito sucinta muito rapidamente falar um pouquinho do que estamos fazendo na governança social dentro do iCollab e explorar um pouquinho e explorar um pouquinho mais a governança corporativa com o case de saúde que previamente o nosso colega já comentou bom o iCollab na sua no seu propósito vamos assim de construir pontes para essa nova economia ele é está estruturado em três pilares o pilar pesquisa o pilar social e o pilar mercado nós nascemos dentro da universidade como um projeto de pesquisa e logo no ano de 2019 alçamos voos para fora da universidade e hoje nós somos o primeiro instituto de ciência tecnologia e inovação focado na tecnologia blockchain sem fins lucrativos e a gente nasceu no ano de 2019 um pouquinho antes da pandemia então todos nós sabemos esses quatro anos o que foram o iCollab entrega valor através dessas quatro grandes iniciativas de geração de conhecimento e a parte de execução e agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos que tangibilizam cada uma dessas iniciativas que é o iCollab Acado que é onde a gente tem pesquisadores o iCollab Up que é um laboratório de empreendedorismo no qual a gente tem um programa de pré-aceleração o iCollab Biz que é um projeto de consultoria de início meio e fim e o projeto de iCollab Chain que além de sermos um hub nós também implementamos projetos em redes e aí eu vou explorar o case do Minha Saúde Digital para a nossa alegria todos que fazem parte do iCollab eu agradeço muito que na verdade eu só estou representando um grupo fantástico de pessoas que fazem parte não só do iCollab mas das comunidades que a gente participa um trabalho muito gratificante e que a gente aprende muito muito mesmo e acabamos de fazer quatro anos de iCollab aqui a gente entrega valor então através dos nossos eventos e pesquisa na parte de eventos a gente acabou de entregar um evento agora na semana passada no dia 19 de outubro na Mercapar uma feira enorme que já está na sua 32ª edição e que foi um sucesso no mais essa edição e o iCollab é pelo terceiro ano consecutivo que está sendo convidado pelo Sebrae RS para fazer o painel fazer a curadoria e a realização do painel de blockchain na feira e este ano a gente trouxe dois cases um de finanças com o Krug que ele é cofundador e diretor do Banrisul de TI e um case em vários cases também de agro com a Embra e para a nossa alegria também já estão todos convidados a gente vai promover um evento no dia 22 de novembro em São Paulo para nós discutirmos tendências oportunidades desafio para uso de rastreabilidade e tokenização de produtos agropecuários tanto de origem vegetal como animal pelo setor produtivo e aqui é justamente o que o Magno comentou dos cases tanto na origem geográfica e biológica na área alimentar como na parte de rastreabilidade e transparência de produtos de origem tanto vegetal como animal então a gente justamente vai ter um painel muito grande que dará a parte de legislação então nós temos a presença do Ministério da Agricultura e Pecuária de Inovação e todos esses agentes que estamos co-realizando em conjunto com a Embrapa e a Coleb e a Abra Rastro e o GS1 e o Sebrae também está se juntando a gente então logo esse cargo será atualizado bom o iColab hoje conta com mais de 70 pesquisadores a gente não faz nada sozinho a gente faz em colaboração esse é o nosso a nossa essência esse é o nosso propósito e na parte do iColab Academy além de nós contarmos com esses pesquisadores das mais diversas áreas de informação muito equilibrados ao princípio a gente tem estruturou esse segundo semestre de 23 com três sigues um sigues de Dow que casualmente o líder está participando aqui com a gente que é o Francisco Andrade muito obrigada Francisco por estar junto o sigues de Refaz Sustentabilidade com a liderança do Tiago Rossi e o sigues de Governança junto comigo aqui o Adriano Neves que a gente apresentou agora recentemente no Congresso Iberoamérica no dia 5 de 10 o modelo de governança que a gente quer estudar e propor um framework ainda muito genérico mas irmos avançando dentro desses modelos e o iColab tem dentro da área do iColab Academy um gamification para as pessoas que contribuem colaboram dentro disso e uma pontuação desde o início que entra nessa jornada conosco até chegar embaixador e hoje nós já temos dois embaixadores do iColab que chegaram a essa jornada depois de dois anos dois anos e pouco de contribuição com o iColab o iColab gera valor também através da educação sempre focada em blockchain então a gente tem curso de blockchain realizamos vários aqui o último que a gente realizou com todos os gestores da cadeia produtiva do agro com o Sebrae Rio Grande do Sul na parte de laboratório que é a parte de empreendedorismo nós estamos com um programa de pré-acceleração onde nós contribuímos ajudamos os projetos nascentes que usam ou que de alguma maneira eles vão usar o blockchain pela sua característica no seu roadmap este programa já teve seu ciclo finalizado no primeiro semestre e já estamos no segundo ciclo sendo executado e aqui eu entro com o case de saúde que nós do iColab realizamos junto com mais hospitais públicos privados filantrópicos e uma operadora e a IASIS que e aqui eu já faço um agradecimento a comunidade do chapter Hyperledger Brasil que foi aqui que eu conheci o case da IASIS quando ele apresentou para a comunidade e também apresentou no fórum da Hyperledger Global na época nós estávamos justamente porque esse projeto Minha Saúde Digital ele é composto de três projetos projeto de pesquisa sendo ele vamos assim liderado pela Unicinos e ele tem fomento CAPES hoje a gente está com mais de nove pesquisadores pós-doc doc mestres dedicados para este programa de pesquisa em saúde ele tem um objetivo bem específico mas a gente não queria só desenvolver desenvolver toda a pesquisa na área das tecnologias na área da governança na área vamos assim da interoperabilidade dos dados de saúde mas queríamos também fazer algo muito mais prático aplicado e foi aonde a gente buscou vamos assim parceiros que já tinham conhecimento não só da tecnologia e aqui a gente usa está usando no piloto no piloto a plataforma Hyperled Febre muito pela todo o conhecimento pela experiência pela vivência que a IAS trouxe para junto do nosso projeto dessa rede de pesquisa para endereçar este piloto e também desenvolvemos muitas capacitações em cima de saúde digital a gente entende que o simples fato de a gente fazer um acordo de cooperação entre esses agentes tão diversos nos seus objetivos na saúde pública na saúde privada na operadora só isso nos levou vamos dizer assim um tempo de praticamente um ano para construirmos essa governança e muito pouco tempo para endereçarmos a parte tecnológica e a gente fica muito feliz porque esse projeto dando visibilidade acabamos de colocar ele também submetemos ele como um caso de uso no congresso que teve do ministério da saúde da saúde digital e nós também agora estamos avançando para novos players novos intervenientes principalmente do público porque a gente entende que nós só seremos gestores da nossa saúde se a gente conseguir articular fazer uma orquestração da governança dos intervenentes e dos dados segundo o LGPD LGPD by design com esses agentes nesta rede tanto pública quanto privada então está sendo um desafio bastante grande mas aprendendo muito e aqui até porque o objetivo principal são as trocas se você quer fazer parte o Ecolab acolhe pessoas desde pessoa física até instituições e associados e o que a gente faz é pesquisa eventos educação e soluções em pesquisa desenvolvimento e inovação muito obrigada Magno volto para você Obrigado Sandra compartilhar aí o expert todo o expertise do Ecolab é uma instituição importantíssima para o desenvolvimento da pesquisa e inovação no Brasil depois preparei porque pode ser que durante o papo aqui o pessoal queira mais detalhes sobre como participar contribuir mais com a Ecolab e aí você pode voltar aí e avisar para a turma eu vou compartilhar aqui de novo uma outra parte aqui da apresentação então o evento que a gente está discutindo a gente conversou aqui muita coisa sobre environment social governance blockchain a gente fez aqui o início da apresentação foi digamos um embasamento acadêmico do porquê ESG e de como o blockchain pode suportar as iniciativas ESG e demos alguns exemplos tanto a partir de papers acadêmicos quanto a partir de exemplos brasileiros que existem em um fato e trouxemos aqui o expertise do Fernando Pelon que falou sobre a implementação do custódia BR o Paulo Henrique Alves também conversou e falou sobre o custódia BR sobre as outras iniciativas da PUC-Rio relacionada a parte ESG por exemplo ESG Token e a Sandra falou com foco um pouco maior na parte social governança que saúde importa muito para esses dois dentro das discussões e do bate-papo que o pessoal está fazendo no chat muita gente perguntou o seguinte como é que eu faço para ter acesso ao material vocês vão disponibilizar os slides etc então de cara já convido vocês para fazerem parte do Hyperledger Chapter Brasil esses aí são os canais de comunicação e conteúdo do Capítulo Brasil da Hyperledger Foundation a gente tem o site da Hyperledger Foundation em português o Wiki o Wiki do Capítulo Brasil um link para os vídeos no YouTube tem um link curto e o link maior está aqui embaixo disponível o Discord do Capítulo Brasil o nosso a nossa página no LinkedIn e a nossa lista de discussões a nossa main list temos também um grupo exclusivo no WhatsApp mas primeiro para poder entrar no WhatsApp você precisa fazer parte do Discord para que o nosso chair possa adicionar as pessoas porque a gente faz uma validação primeiro então vamos abrir agora para uma discussão geral temos algumas perguntas já do público mas primeiro eu gostaria de perguntar se o José pode comentar alguma coisa ou quer falar alguma coisa aqui antes da gente passar para as perguntas do público José você quer comentar alguma coisa quer falar alguma coisa etc eu quero eu quero sim eu quero agradecer a vocês gente por uma aula uma aula magna que vocês estão ministrando é muito interessante a gente ver de quem está com a mão na massa a gente sabe que tem muita gente que diz que blockchain e as plataformas são hypes e que vão passar e que é muita pirâmide é muito muito sensacionalismo que as pessoas estão criando em cima de uma tecnologia para poder vender seus serviços mas vocês vêm aqui provar que existe muitos projetos de grande utilidade muitos projetos que estão sendo desenvolvidos por gente séria que está ajudando muita gente então é um depoimento que vocês trazem da experiência de vocês que é espetacular quero agradecer muito quero agradecer a todo o trabalho que vocês tiveram para chegar aqui para preparar estou vendo no chat que tem muita gente perguntando o evento está cumprindo o seu papel de compartilhar o conhecimento queria também destacar aqui que a gente está com o nosso amigo o Kurtany o Kurtany também share aqui do capítulo Brasil com vasta experiência em blockchain desde os primórdios da primeira reunião do capítulo o Kurtany estava ajudando a fundar essa comunidade e eu queria passar a palavra para ele pedir que ele nos desse a oportunidade de ouvir um pouquinho a experiência dele ouvir algumas palavras do Kurtany se for possível o Kurtany claro estava aqui quietinho para não atrapalhar o Magno estava empolgado nem os palestrantes mas primeiro o assunto acho que é mais que a gente impossível no bom e no mau sentido da palavra a gente está vendo eu estava comentando hoje a tragédia que a gente está vendo na Amazônia então eu tenho três filhos pequenos e eu estou mudando a minha carreira porque eu estou chamando de economia regenerativa a gente não está mais na história do SG nós precisamos consertar e começar a consertar o quanto antes o impacto que a gente já deixou aqui no planeta para quem não acompanha as notícias ou não percebeu o que eu estou falando a gente está tendo a pior seca da história da Amazônia em toda a história da Amazônia e isso tem a ver com nossas ações isso é o antropocênico o período onde o homem faz ações e como todo economista que conhece Thomas Malthus que lá cem anos atrás já previu uma série de coisas não muito agradáveis eu me surpreendo com a quantidade de ignorância que a gente vê na mídia sobre o assunto é óbvio a gente saiu de 2 bilhões de pessoas em 1950 para 8 e nós multiplicamos o consumo de cada uma dessas 8 bilhões de pessoas sem se preocupar com o impacto disso todas as distopias que a gente viu nos últimos 20 anos na ficção científica de repente elas estão acontecendo em menos de um ano e qual o papel do blockchain nisso acho que a gente tem um papel notarial como sempre de documentar as coisas que são ditas que são feitas e não são e privilegiar aquelas que são ditas que são feitas e realmente são então nunca a gente precisou tanto de uma tecnologia notarial para acabar com o que a gente chama de greenwashing eu sou do Greenpeace desde os anos 80 quando acreditem ou não eu era surfista e essa foto que eu carrego aqui atrás em algumas das conferências que eu participo ou a outra que eu usei lá no depoimento da CPI tem a ver com uma uma distopia que o meu conterrâneo baiano lá participou chamada Elysium para quem não lembra de Elysium procure um filme chamado Elysium aonde quem podia montou uma estação espacial e foi morar na estação espacial e os outros 7 bilhões 999 milhões de pessoas ficaram aqui vivendo num Saara gigantesco para os mais velhinhos como eu só lembrar de Mad Max ou de Duna que a gente idolatrava os corpos que morriam porque eles tinham água e no planeta não tinha água e dentro desse tema inclusive eu estou indo para Brasília na quinta-feira não tem a ver com a minha atuação profissional estou pagando do bolso para ir para participar de uma iniciativa do Banco Central mais uma vez quem me conhece sabe que eu sou fanista do Banco Central e a gente está criando um evento chamado Finanças e Florestas Verdes e isso tem a ver muito mais com vamos reconstruir o nosso meio ambiente do que vamos pedir desculpa porque a gente está destruindo então mais do que créditos de carbono mais do que créditos de energia limpa eu vou dedicar uma boa parte da minha carreira a lutar por créditos principalmente de agrofloresta que não sequestram o carbono mas mantém o carbono no chão e que além de manter a floresta em pé literalmente gera o que a gente precisa que é alimento as florestas só são destruídas porque a gente gera alimento barato e tem uma maneira mais intensa e mais interessante de fazer isso que são as águas florestas foi preciso um gênio alemão mudar para a minha região que eu sou da Bahia para provar que isso é possível numa cultura que já prova que isso é possível há bastante tempo então para todos nós aqui que somos tecnólogos eu acho que a frase mais importante dessa noite e isso tem a ver com o consórcio Hyperledger é que nós definimos uma plataforma que ela consome menos energia do que as redes blockchains tradicionais e hoje a gente consome essa energia por pura especulação para fazer alguns poucos ficarem ricos enquanto a maioria do planeta sofre então também parte do nosso orgulho aqui enquanto cientistas da computação a plataforma que a gente ajuda a desenvolver e ajuda a se consolidar ela também tem o que de ser um pouco mais verde do que Bitcoin e Ethereum e outras plataformas que estão por aí não sou candidato não precisa ficar quieto não estou eleito para na segunda-feira à noite é um discurso pesado mas é um discurso real mas eu voto em você e voto no Magno no Fernando na Sandra voto no Paulo o pessoal que fez essa fala e agora não quero tomar muito tempo então eu tenho algumas dúvidas aqui do pessoal José para a gente poder responder você acompanha pelo chat precisa de uma ajuda aí Magno? não eu estou acompanhando pelo chat aqui o chat é o chat do canal de transmissão que a gente está usando agora só vou pedir para o Curtin ficar por aí porque tem algumas perguntas aqui eu já vou lançar a primeira que talvez ele possa ajudar também essa aqui eu vou convidar a Sandra para poder responder e o Paulo Henrique Alves depois o Curtin para poder comentar depois dele o Roberto Carlos comentou assim eu trabalho com consultoria em compliance conheço um pouco de blockchain como faço para fazer um programa de estudos para eu aprender mais Sandra por favor depois o Paulo Henrique depois o Curtin e o José se quiser nossa é uma jornada eu acho que cada um tem uma forma de interesse em áreas por isso o iColab a gente tem o iColab Academy onde ele acolhe todas as pessoas que tenham interesse em aprofundar o assunto a gente é agnóstico e participe de comunidades como o caso da Hyperledger se você quer aprender Hyperledger junte-se a comunidade e ali dentro você vai aprender ou buscando conhecendo ou trocando com os colegas que já fazem parte dessa jornada então a gente encurta uma parte do caminho quando a gente troca com pessoas que já sabem já conhecem já experimentaram já fizeram já dão dicas principalmente eu aprendo muito dentro da comunidade Hyperledger tanto que o parceiro que o iColab teve ali para executar a minha saúde digital eu encontrei dentro dessa comunidade então super recomendo participe de comunidades de interesse em blockchain e seguindo essa linha mesmo que a Sandra comentou é isso existe muito material a comunidade é bem ativa então tem muito material para ser consumido então é um bom caminho e o que eu vejo também são alguns cursos de especialização na tecnologia blockchain aí você engloba diversos modelos mas assim o que não falta hoje em dia é material de estudo e eu acho que a comunidade Hyperledger ela é bem bem ativa nessa comunicação e tem material bastante introdutório inclusive para quem quer começar a fazer esses estudos então inclusive a forma a forma de elaboração desse material é bastante interessante que você consegue seguir o avanço dos seus estudos através mesmo da documentação que é disponibilizada aí pela comunidade então isso fica aí uma dica é seguir esse material quer comentar olha eu vou puxar o saco de um membro nosso do chapter nós temos um curso interessante de Bezu no Universia como foi o Marcelo Kremer que fez aqui é muito bom a gente tem o Marco Sarris que é o nosso antecessor como o Tchernin aqui que também tem cursos muito bons e na própria biblioteca da comunidade Hyperled a gente tem milhões de vídeos alguns em português e muitos legendados já em português que tem muito know-how sobre o assunto eu sempre recomendo um filme chamado Banking on Bitcoin que ele explica lá os princípios do começo da história das criptomoedas e tal mas para quem está mais interessado no mercado Enterprise ou nas plataformas como a gente chama aqui permissionadas o próprio YouTube do Hyperled tem coisa pra caramba até hoje eu fico impressionado quando você tenta catalogar e dizer preciso aprender tal coisa a gente até fica perdido porque todas as reuniões como essas ficam gravadas e catalogadas na wiki do Hyperled e aí tem três livros clássicos do Antonio Polos que são sensacionais um chama Master in Bitcoin o outro chama Master in Ethereum e para o último chama Master in Lightning Network tem em português tem em PDF o Antonio Polos é uma pessoa extremamente caridosa ele deixou todos os livros abertos no GitHub é só botar no Antonio Polos Master in vocês vão achar todos esses livros e o mais importante é não acreditar no hype porque muitas coisas que são ditas elas tem um Q quase religioso e elas ainda não se provaram então o blockchain é uma tecnologia muito simples é uma tecnologia notarial começou a ter sucesso com a contabilidade notarial e hoje com o efeito de programabilidade ela é literalmente uma plataforma de negócios notarial toda vez que você imaginar que você precisa de um cartório neutro o blockchain é a solução e nos últimos anos a gente tem se especializado em fazer essa filosofia de redes autônomas se aplicar a outras coisas talvez o uso mais interessante que a gente esteja desenvolvendo agora é a questão da identidade autosoberana eu aposto muito nisso acho que isso é uma coisa que vai revolucionar muito a questão da nossa vida digital e como o Paulo Henrique falou a gente ainda tem algumas derivadas de privacidade de dados depois para tratar mas só da gente resolver a questão da contabilidade infalível conseguir fazer isso de uma maneira irrefutável e sem depender de alguém de uma contraparte que possa ser corruptível e agora futuramente a gente também poder provar quem é quem e o que é o que identidade soberana também serve para máquinas para animais e coisas assim a gente talvez tenha um ambiente transacional pelo menos para coisas mais básicas altamente disponível altamente isento pela primeira história da humanidade e é uma plataforma global geralmente essas coisas funcionam ininterruptamente de maneira 24 por 7 Crotten qual o nome do filme mesmo? o pessoal está perguntando Banking on Bitcoin deixa eu achar ele aqui no YouTube ele deve estar em algum lugar porque eu estava dando Banking on Bitcoin exatamente beleza José Lio isso que vocês ouviram foi um metálico nessa mesma linha obviamente não era Banking on Bitcoin nessa mesma linha de capacitações recentemente o próprio Marcelo que o Kourtney comentou Marcelo Kramer ele desenvolveu um curso para certificação eu estou fazendo esse curso é um curso para certificação Fabric que é uma certificação nova da HarperEdge Foundation e o Marcelo desenvolveu um curso excelente está num preço extremamente acessível e muito bom e é um curso que é para certificação mas mesmo aquele que não quer tirar a certificação esse curso tem todo um roadmap desde o começo de fundamentos de blockchain passando para a plataforma Fabric que é muito interessante vale muito a pena recomendo fortemente beleza José obrigado temos três perguntas aqui a primeira delas vai ser para o Fernando Pelon a segunda eu vou fazer a pergunta ela tem uma relação direta com regulação e o sistema computacional que ele comentou que é o custódia BR essa pergunta ela vai derivar diretamente para o Paulo Henrique que tem uma relação direta sobre a escolha da plataforma o porquê o pessoal na fase de projeto e arquitetura resolveu utilizar e trabalhar com o Bezu e a terceira já adianto aqui ela tem uma relação direta com a questão dos dados pessoais LGPD e se tem alguma implicação relacionada na parte de dados de pessoas nesse sistema então o sistema custódia BR visa atender a alguma regulação da NPI da Agência Nacional de Petróleo brasileira do IBAMA que é o nosso órgão regulador maior ou outros órgãos regulatórios a nível nacional ou mesmo a nível local como é que o sistema pode facilitar essa parte regulatória na verdade a gente está fazendo um experimento para garantir a alma não estamos atendendo no momento a nenhuma determinação por normas mas na verdade a gente está tentando ser proativo e buscar as melhores ferramentas para fazer com que nossas evidências de monitoramento ambiental elas sejam utilizadas como prova enfim o que acontece você lembra aquela grande mancha que atingiu o Brasil aquele grande evento que teve óleo no Maranhão até o Espírito Santo então foram coletadas amostras e nós temos uma grande base de dados de óleos a melhor base de dados de óleo do Brasil no centro de pesquisas da Petrobras então verificou-se através dessa análise da amostra que chegou dessa maneira que eu falei aqui para vocês várias amostras que esse óleo na verdade era um óleo venezuelano não era um óleo brasileiro e esse tipo de resultado ele é levado muitas vezes para processos judiciais e uma das formas de você questionar esse resultado é justamente questionar a proveniência da amostra como é que você garante que aquela amostra que foi coletada na praia é a amostra que foi submetida à análise no laboratório então a gente está buscando esse aperfeiçoamento com o blockchain a gente entendeu que o blockchain é a melhor tecnologia para fazer esse rastreamento para garantir a inviolabilidade do registro dar uma série de informações que são úteis para uma rastreamilidade confiável então foi uma fruto de uma prospecção que a gente já vinha a fazer desde 2017 junto com o pessoal da PUC para a aplicabilidade das tecnologias digitais emergentes e blockchain certamente ela ela tem sido contemplada com algumas aplicações e no meu caso o custódia BR veio para tentar aperfeiçoar ainda mais a nossa parte de monitoramento de derrames na Petrobras tá bom? Obrigado Pelão pela explicação muito boa isso enfatiza aí digamos o caráter até SG desse sistema Paulo a dúvida aqui na verdade vou passar para você depois se o Kurt NXL pode completar no caso específico aqui foi o seguinte o pessoal a Sofia e o Rodrigo Barbosa perguntaram relacionado à arquitetura desse sistema chamado custódia BR qual foi o motivo para escolher a plataforma Bezu para esse sistema e já adiantando tem alguma relação com futura integração com o Drex alguma coisa assim o que você pode explicar para a comunidade aí? É do custódia BR bom muito obrigado pela pergunta mas do ponto de vista do custódia BR a ideia foi escolher o Bezu por ser uma tecnologia que permite a relação pública permissionada então a gente precisa na cadeia de custódia que essas informações como o Pelon disse elas sejam íntegras que sejam fidedignas durante todo o processo então uma forma disso ser garantido é que as instituições que vão fazer essa gravação na rede são instituições confiáveis e a gente escolheu a RBB especificamente que é uma rede blockchain Brasil que usa o Bezu justamente pela sua formação que contém ali nos seus membros tem por exemplo o BNDES o TCU Dataprev Prodeng tem organizações com interesse público que estão ali dando esse suporte e trazendo essa confiabilidade para as informações isso do ponto de vista do permissionamento e do ponto de vista da parte pública é que essa informação é de interesse público que essa informação esteja de fato acessível justamente para qualquer pessoa qualquer instituição poder fazer esse rastreio das informações que estão ali na blockchain então a gente tem trabalhado junto da RBB justamente nessa vertente na vertente do nó writer para fazer essa inserção do dado e aí de novo a instituição de pesquisa fazendo a ponte do setor de óleo e gás com o uso da tecnologia blockchain e ajudando também na questão sobre a frente de observação que é quais são as formas que a gente tem para visualizar esses dados que estão lá na RBB então a gente tem trabalhado nessas frentes e por isso por ser uma rede pública permissionada com foco em aplicações do interesse público a gente escolheu a RBB e aí do ponto de vista do Drex não, não teve nenhuma relação não sei se isso vai virar um efeito colateral mais para frente mas não não foi idealizado o uso da RBB por conta da adesão do Drex não Fertner falando em Drex o pessoal levantou uma bola aqui grande qual a correlação que teria ESG com o Drex sei que o Drex é a nossa futura moeda do real digital você quer comentar alguma coisa? como já foi dito aqui o Drex é a plataforma onde vai rodar a nossa economia tokenizada moeda sempre vai chamar real estou defendendo Aristides que não está aqui e o Drex é parte das plataformas do Roberto Campos Neto de modernização do nosso mercado financeiro Drex, Pix Open Finance e por aí vai eu acho que o que a gente tem que entender é que existe hoje uma capacidade muito grande de processamento muito concentrada outro dia mesmo ontem eu estava indo viajar para o interior e eu passei aqui na Castelo Branco e vi uma coisa que há muito mas muito tempo eu não via um data center novo e é um galpão gigante um aparato gigante para construir um novo data center quando a gente começa a pensar em computação distribuída olhando lá para os mestres do século retrasado Adam Beck nossa esqueci o nome dele o Gavin Wood a gente entende que a gente tem que chegar num momento de nosso poder computacional que já está distribuído estou falando com vocês por exemplo num MacBook Pro M2 que basicamente é uma Ferrari na minha mesma se essa máquina pudesse fazer parte de uma grid global usando o 6G e outras coisas para que esse processamento não precisasse consumir tanta energia ou a energia que eu já consumo aqui pudesse ser melhor aproveitada a gente teria uma arquitetura transacional para o que eu chamo de meta economia bem melhor o Drex é um gigantesco passo em direção a isso e lembrando que novamente o Drex hoje é um piloto mas para você ter um banco central do porte do banco central brasileiro um sistema financeiro que é reconhecidamente o melhor do mundo enquanto diretor da Accenture eu tentei falar isso durante vários anos da minha carreira em banco e finalmente os meus pares mundiais quando eles entendem o que a gente faz aqui como a gente faz eles falam realmente isso é impressionante a gente nunca imaginaria que o Brasil tivesse esse grau de sofisticação então quando a gente anuncia olha vou para o mundo EVM ou vou para a economia tokenizada para esquecer a tecnologia a gente anuncia ao mundo na verdade que a gente precisa construir um sistema financeiro em computação distribuída em uma maneira que independente de você ter a sua confiabilidade sistêmica isso possa ser feito de uma maneira mais digamos assim otimizada e esse é o papel novamente das tecnologias blockchain quando a gente conseguir levar isso para todos os aspectos transacionais da nossa vida que ainda vai levar um tempo a gente com certeza vai ter uma estrutura computacional transacional muito mais eficiente consumindo menos energia consumindo menos energia identificando menos o ambiente Obrigado Kourtney vamos aí a última pergunta a última pergunta vai ser dividida aqui parte vai ser respondida pela Sandra parte pelo PH tem a ver com a pergunta é Sandra como é que o Ecolab está tratando as questões de LGPD GDPR é a questão dos dados das pessoas quando em blockchain tem alguma iniciativa interna não tem como é que o pessoal tem discutido isso aí do seu lado e a mesma pergunta também para o PH a gente saber que a PUC Rio é um grande centro de desenvolvimento de sistemas de software com blockchain como é que vocês estão vendo essa parte aí de privacidade dos dados etc vinculado a LGPD GDPR versus a questão da imutabilidade dos dados em blockchain então primeira Sandra e depois o PH essa é a última pergunta tá pessoal e do final aí depois a gente vai passar para os nossos Cotier e Thier Sandra está contigo legal obrigada pela pergunta Rodrigo Barbosa esse é um desafio tá o Minha Saúde Digital trabalha com dados tão ou mais sensíveis que o nosso dinheiro a nossa conta bancária então para a gente imaginar o quanto é sensível a informação que transita vamos assim quando a gente fala na continuidade na linha de cuidado do paciente bom primeiramente o paciente é vamos assim um dos junto com a instituição que gerou a transação responsável dono dessa informação e nada cadastral vai para blockchain que a gente gera um código e aí tecnicamente eu não vou me habilitar a falar aqui tem especialistas para falar tecnicamente a gente gera um hash da informação do 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 dado do paciente eu por exemplo com a Unimed eu por exemplo com o Ernesto Torneves qualquer transação que ocorre com o paciente e a instituição esta informação está em banco de dados da instituição ela é responsável por aquilo e o que vai é simplesmente para a blockchain para garantir que aquelas informações aquelas transações não sofreram modificação então justamente a transparência a rastreabilidade de toda a linha do cuidado do paciente então a gente resumindo de forma bem rápida a gente não leva dados não mutáveis para dentro da blockchain e no piloto especialmente a gente não trabalhou ainda com o desafio que a gente vai ter que trabalhar logo logo que é a identidade digital do paciente e da instituição então a gente vai fazer isso agora no próximo piloto então o desafio está bastante grande obrigada Obrigado Sandra Paulo Henrique Realmente LGPD e blockchain são temas realmente muito delicados para a gente tratar quando a gente fala de dado pessoal armazenar isso numa rede distribuída é um assunto bem delicado muito embora a gente tenha algoritmos zero proof knowledge que a gente tem os ECAIs para ajudar a gente mas ainda é um tema muito delicado então diria que não é recomendado você usar qualquer tipo de blockchain para fazer por enquanto o uso de dados pessoais porque é um tema ainda muito delicado quando a gente fala de dado pessoal os exemplos de dados de saúde mas realmente é um assunto que ainda está ganhando força na discussão justamente para a gente entender quais são os recursos mais adequados para serem usados então é uma área ainda que está engatinhando nesse sentido mas que tem desenvolvido muita discussão sobre o assunto então é por essa linha aí Magno que eu gostaria de fazer o comentário obrigado Paulo Henrique pessoal dado a avançada a hora essa foi a última pergunta bem últimas palavras aqui antes da gente passar para a gestão do chapter pela ordem Fernando Pelon muito obrigado por participar conosco compartilhar o seu conhecimento com a comunidade suas últimas palavras por favor eu sou um aventureiro no tema do blockchain enfim ao fazer a prospecção tecnológica como parte do meu trabalho cotidiano no SEMPS eu tive a oportunidade a sorte de interagir com o pessoal da PUC e poder trabalhar com o tema no estágio tão incipiente de aplicação e acompanhar os desenvolvimentos e começar a perceber as possibilidades tem sido muito gratificante então agradeço a todos que me proporcionam essa verdadeira aventura intelectual parabéns a todos e vamos em frente obrigado pelo Sandra por favor comentários análises últimas palavras hoje na verdade eu sou uma eterna curiosa desde meus idos de criança então assim eu estou realmente me divertindo que a gente está exatamente construindo tudo isso acontecendo no mesmo tempo que a gente está aprendendo então eu me me volto lá para a década de 90 quando começou a web 2 é mais ou menos por aí estamos nos divertindo aprendendo não sabendo muito bem o que vai ser o amanhã mas acho que faz parte convido a todos a virem para junto porque a gente está participando construindo um futuro que a gente deseja para a sociedade para os negócios cada vez como o Kourtney falou eu gostei muito de economia regenerativa e eu acho que a gente tem que realmente cuidar desse único planeta que a gente tem de forma transparente e com confiança e o blockchain está aí para isso obrigado obrigado Sandra fala Henrique primeiramente muito obrigado Magno Joseli Kourtney pelo convite de estar aqui realmente é um o assunto SG e blockchain é um assunto muito interessante tem muito ainda que se tem discutido Kourtney trouxe ótimos insights ótimos porque a gente precisa de fato de refletir sobre essas questões então fica aqui muito obrigado a todos aqui presentes inclusive que estão nos assistindo e realmente é um tema que merece ter essa visibilidade que vocês estão proporcionando então muito obrigado gente obrigado Paulo Kourtney quer comentar? eu ia dizer eu estava aqui quietinho mas o tema LGPD privacidade ele é delicado porque o blockchain efetivamente ele é um eternizador de informação então capítulo 1 versículo 1 eu tenho que esquecer não será esquecido e aí como eu tenho o outro hábito de ter vários amigos juristas isso é um debate aleusiano quântico pós-quântico e misterioso eu já vi ministros do STJ defender que não que não tem como fazer e já vi ministros falando não está tudo resolvido como a Sandra falou não guardo o dado eu guardo o hash para ter o hash você tem que ter o dado original e o dado original sim eu guardo ou esqueço em algum outro lugar o importante é só a gente lembrar o seguinte todo notário ele eterniza a coisa a função do notário é eternizar e a rede se ela for pública ela não é alegal ou ilegal em algum momento ela tem que ser legalizada o que as pessoas não conseguiram ainda foi legalizar uma entidade que não tem base jurídica ou sede jurídica então qual é a história hoje do direito onde está o bitcoin nenhum lugar em todos os lugares ao mesmo tempo então ou você criminaliza 60 milhões de pessoas que tem um servidor bitcoin ou 430 milhões de pessoas que usam o bitcoin ou você não consegue parar a rede porque ela não tem o CNPJ e ela não foi criada por uma fundação ela foi um troço autóctone de uma entidade XYZ agora se eu falar do Drex por exemplo eu estou falando de uma rede monitorada montada e operada por uma entidade que tem nome endereço CPF CNPJ caramba quatro lá dentro então essa rede tem que se preocupar sim com a privacidade e esse é um dos motivos pelo qual o piloto do Drex tem tanta discussão boa ao redor dele um dos elementos que é um paper d'orestice em 2007 é a privacidade a LGPD e a GDPR elas não brigam por privacidade elas brigam por direitos de dados e os dados na questão dessas duas regulamentações eles não obedecem a uma lei natural da meta-economia a meta-economia provê a digitalização absoluta e a digitalização absoluta entre outras coisas provê monopólios absolutos quando a gente entender que os monopólios absolutos incluem nossos dados a privacidade é uma coisa suficiente se os meus dados estão lá mas eles são privados e só eu posso ceder abrir ou conceder acesso aos dados que estão de uma maneira x criptografadas eu não perdi a minha privacidade e a segunda coisa que é um óbvio iludante e eu já briguei com isso não só com o pessoal daqui da LGPD mas com o pessoal da própria GDPR na Europa eu tinha uma chance de ter um debate vários anos atrás falei gente eu não tenho condição econômica de ter os meus dados minha pegada digital é de alguns terabytes por ano então o que vocês estão dizendo que eu tenho que armazenar os meus dados ou ninguém vai armazenar os meus dados isso vai contra uma série de coisas que em ciência de dados ou ciência com dados como eu gosto de fazer seria interessante que por exemplo a minha pegada digital estivesse disponível eu gostaria de doar todos os meus dados médicos da minha vida inteira de 53 anos para pesquisa científica nós não temos um único indivíduo com 50 anos ou menos ainda com 30 anos ou menos até de 30 que todos os dados da sua existência biológica tenham sido gravados quanto valeria eu ter uma estragem disso desses 8 bilhões de pessoas e quanto que isso poderia ajudar a retardar envelhecimento curar demência curar câncer e uma série de outras coisas assim como a gente doa órgãos tem pessoas que falam eu gostaria de ser doador de dados hoje a gente faz testes clínicos com pessoas que são voluntárias remuneradas e tal mas estatisticamente é insignificante se eu pudesse ter isso de uma maneira coordenada eu estou falando só de saúde porque das coisas malucas que eu já fiz na vida quase que eu fiz um doutorado em blockchain na faculdade de medicina da USP mas essa é outra história que eu conto em outra live são histórias do Kurt e quando você olha a carência de dados que existe no setor médico hoje é coisa trivial eu tenho que ir no dentista primeira pergunta você tem a sua radiografia eu lembrei que isso era na antiga Babilônia tipo muito tempo atrás e não tem os meus exames de check-up não são intercambiáveis entre os hospitais então sim eu quero que os meus check-ups dos últimos 20 anos não só alguém não esqueça porque isso vai me trazer à vontade mas que eles fiquem lá guardadinhos e não vai ser aqui em casa a minha pegada digital da minha carreira de 40 anos eu não tenho os primeiros códigos em C que eu fiz em 84 nem vou ter não ter nem como ler aquele troço hoje eu não tenho um sistema operacional para ler o meu HD a não ser que eu ligue de novo o meu computador que era igualzinho ao que eu tinha lá em 84 então essas questões elas precisam ser tratadas de uma maneira mais ampla e não só da questão punitiva tem um outro detalhe que não é culpa dos regulamentadores dos legisladores que é a disponibilidade tecnológica nós estamos dando saltos quânticos de um milhão de vezes de potencial a cada ano a cada ano você tem um milhão de vezes mais disponibilidade de ferramentas e principalmente de engenheiros que sabem o que estão fazendo para você construir ferramentas mais sofisticadas há 10 anos atrás a gente não teria a quantidade de pessoas que entendem de blockchain que a gente tem hoje no mercado nem as plataformas que existem então hoje por exemplo eu posso começar a construir uma plataforma global aonde o meu prontuário médico seja transportado para lá e para cá e mesmo que eles guardem os meus dados que eu consiga alacrar esses dados e só dar acesso a eles com algum dispositivo que dê esse acesso seja temporalmente seja perennemente seja para gravar o complemento desses meus dados ou não esse sistema só não está amplamente distribuído então a gente está como os indianos naquela metáfora antiga cada um pega um pedaço e fica achando que aquele pedaço é o elefante inteiro mas não é os sistemas novos e a última coisa da meta economia todo o sistema feito na nona área que a gente está hoje ele não é simples o primeiro sistema que eu fiz na vida é um sistema de contabilidade de fazenda lá atrás sistemas hoje são complexos nós temos aqui na comunidade um projeto que é o TradeLens um projeto extremamente ambicioso o IBM e todas as canvases e o projeto falhou e não tem nada errado com a tecnologia não tem nada errado com o Business Case eles só subestimaram a complexidade desse sistema então quando a gente pensa hoje vou construir um sistema de saúde e eu vou pegar a Jussara Sopran que é minha mestra nesse assunto ela falou assim cara o problema não é a tecnologia o problema chama-se padronização semântica de dados exame de sangue deve ter uns 15 mil maneiras de falar o exame de sangue no Brasil e aí a gente faz a piada que todo brasileiro faz e a letra do médico aquela escrita cuneiforme da pré-Babilônia antiga que ninguém consegue traduzir então cara fazer um médico teclar alguma coisa ali dentro já é um paradigma bastante complicado até a gente normalizar tudo isso numa escala global vai muito chão então a LGPD e a GDPR estão absolutamente erradas no contexto em que elas foram feitas na maneira como elas foram feitas mas estão absolutamente corretas na época que elas foram feitas os problemas que eles queriam resolver naquela época só poderiam ser resolvidos daquele jeito e a gente tem que entender que a velocidade da mudança a velocidade das possibilidades está só aumentando hoje eu estava de manhã numa reunião internacional com um bando de gente aqui a gente estava discutindo a modernização de um banco sobre a ótica da modernização da NASA o que a gente quer dizer olha você tem um banco aí de 400 milhões de clientes não é porque você está dizendo que dá trabalho que você não vai conseguir fazer o cara montou a NASA aqui em menos de 15 anos o cara é o Elon Musk literalmente em menos de 15 anos uma equipe minúscula montou uma NASA X e fez mais do que a NASA nesses 15 anos então essa é a área que eu falo das possibilidades infinitas o que a gente precisa ter é conhecimento de engenharia suficiente pensamento crítico suficiente não subestimar a complexidade e ao contrário do que vem até aqui falar gente queremos fazer é possível o impossível não existe mais com os pés no chão uma formação de engenharia sólida o impossível é passado hoje tudo é possível a gente botou uma cápsula docando na na estação espacial com 700 mil pessoas ajudando no processo de docagem para quem não lembra quando o módulo do Elon Musk docou lá na estação espacial tinham 700 mil pessoas treinando o software para melhorar o processo de docagem você tinha 700 mil voluntários ajudando um engenhezinho de machine learning a controlar o foguete para ele encaixar direitinho naquele troço em que era a gente poderia viver uma coisa dessa nunca agora nós podemos então essa disponibilidade vai exigir mudanças drásticas na regulamentação vai exigir mudanças drásticas em como nós vemos o nosso material de vida que são dados e vai exigir maneiras mais drásticas ainda da gente pensar a distribuição da riqueza dos dados eu não preciso de renda mínima eu sou um gerador de receitas meus dados geram receita se todo mundo que usa os meus dados compartilharem os dados comigo eu não preciso mais trabalhar é tão simples quanto e essas são as questões que a gente tenta resolver enquanto engenheiro enquanto tecnólogo é por isso que nós estamos aqui e isso é o que empolga e faz a gente acordar de manhã como se tivesse quatro anos de idade pelo menos eu obrigado Kourtney então pessoal esse foi mais um painel de discussões do Hyperledge Chapter Brasil a gente discutiu aqui ESG e como o blockchain pode suportar alavancar etc aplicações de software que estão relacionadas a ESG a gente agradece muito a comunidade brasileira a comunidade internacional a comunidade de língua portuguesa e mais uma vez eu falo se você está assistindo esse vídeo ativa aí as legendas ativa aí o recurso que você vai poder ter acesso aí inclusive as informações transcritas e a tradução simultânea que é provida aí pela ferramenta do YouTube muito obrigado eu passo a palavra aqui para o nosso share que é o José José, ele está contigo valeu gente muito bem Magno muito obrigado pela sua moderação nessa noite você realmente está se mostrando assim um maestro os eventos que você está coordenando tanto os presenciais quanto online você está assim realmente com muita paciência e com muita habilidade conduzindo o tempo conduzindo as falas trazendo uma organização para o evento isso é brilhante muito obrigado e os nossos amigos aqui o Fernando o Paulo o Paulo Henrique o doutor Paulo Henrique a Sandra o Paulo Henrique e todos os que estão aqui conosco até esse horário nós estamos aqui com mais 20 pessoas chegamos até quase 40 pessoas na maior parte do nosso evento aqui da apresentação porque o evento realmente trouxe um assunto de muita importância um assunto de importância não só tecnológica mais humanitária então a gente sabe que isso é é uma contribuição que vocês estão deixando é um legado eu quero ressaltar que a gente está gravando essa apresentação com autorização de vocês a gente está gravando e a gente vai pedir para o staff lá da Hyperledger Foundation colocar no nosso canal do YouTube isso não está sendo feito automaticamente como é de prática porque nessa semana está acontecendo o evento que é o Hyperledger Summit com os membros da fundação nós temos dois representantes aqui do Brasil que é o Marco Sarris e o Samuel Venzi estão lá na Califórnia participando desse evento é um evento interno fechado só para participantes eles vão nos mandar notícias mas além da gravação no YouTube o material os slides que as pessoas pediram os slides o chat eu estou salvando o chat aqui para colocar na página da Wiki a gente iniciou essa nova metodologia de colocar na Wiki tanto a gravação o link da gravação quanto os slides e quanto todos os materiais vou colocar o chat também porque no chat também teve várias contribuições então aqui agradeço agradeço o Kertner que apareceu e que nos trouxe insights valiosos o Kertner sempre fala muito bem com propriedade porque ele traz isso na experiência de vida dedica a vida dele para isso então muito obrigado a você Kertner obrigado a todos e gente nos vemos nós teremos aí no próximo mês de novembro nós teremos outro evento outro Hyperledger Talks estamos organizando eles vamos ver quais serão os palestrantes logo vamos divulgar e na segunda-feira que vem dia 30 dia 30 de outubro nós vamos ter a reunião do Capítulo Brasil eu faço esse convite para vocês como vocês viram aqui é muito bom participar dessa comunidade a gente aprende muito cada evento traz um monte de informação traz um monte de contato networking valiosíssimo os links estão aqui vão lá na página do Wiki participem vale muito a pena todos são muito bem-vindos aqui muito obrigado gente uma boa noite um bom descanso obrigado gente boa noite uma ótima noite a todos obrigado obrigado aos palestrantes por terem dedicado tempo para se preparar e estarem aqui e pelo conhecimento compartilhado um abraço obrigado a todos foi um prazer falou um abraço obrigado gente forte abraço para vocês muita saúde obrigada Margo obrigada Kurt obrigada Roseli obrigada Paulo e Fernando até a próxima vai ser maravilhoso tchau tchau valeu Sandra valeu gente boa noite tchau